Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca da China Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um vídeo antigo um vídeo antigo não, um vídeo de 6 meses atrás que eu fiz aqui, está tudo conectado e assim, eu acho bom a gente rever esse vídeo, muito bom cara, foi um vídeo muito bom que eu fiz explicando sobre algumas empresas da 777, a ligação delas com o campeonato brasileiro, com outros países enfim cara, é um vídeo que a gente deve sim relembrar, vamos relembrar esse vídeo, vamos final de semana né, hoje segunda-feira, 3 horas da manhã e a gente final de semana fica meio off, segunda-feira também ficarei off por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, porque o canal não pode ficar muito tempo parado e eu só volto na terça aí com lives e vídeos, vamos ver se a gente consegue todos os dias fazer uma live, nem que seja pra gente só bater papo né, como a gente sempre faz e nesse meio tempo de final de semana né, muitas coisas pra fazer e tal e aí você para um pouco e vê NetVasco ô senhor, mete no Vasco, ou NetPasto os comentários da galera lá, meu Deus do céu cara, como tem gente ainda iludida, como tem gente ainda que é muito inocente né, é muita inocência cara conversa com algumas pessoas no WhatsApp também e assim, a 777 continua fazendo o que ela sabe fazer que é comprar jogadores novos para revender pouco importa o desempenho que esse cara dará ou pouco importa o que esportivamente esse cara vai trazer pro Vasco por que você fala isso cara, você vê o Pedro Raul cara Pedro Raul chegou no Vasco, uma grande promessa vice-artilheiro do campeonato um ano antes dele chegar no Vasco e ele chega no Vasco, faz um desempenho péssimo mas eles conseguem revender ainda o Pedro Raul e assim, foi muito rápido muito rápido mas eles conseguem revender o Pedro Raul por um valor acima do que eles pagaram e isso aí, esses jogadores novos aí cara a 777 ela fez isso no Vasco ano passado ela fez isso no Genova ela está fazendo de novo no Vasco e a galera está achando que ela está pensando no desempenho esportivo do clube não é não é muita gente achando isso cara, não é a 777 só pensa na revenda se algum desses jovens dessas jovens promessas irmão, jovem promessa vindo pro futebol brasileiro o cara é um grande jogador e assim, a 777 continua fazendo o que ela sempre fez e a galera do Vasco continua agindo da mesma forma não, esse cara aí é um bom jogador irmão, pode vir um cara lá da Antártida ou da Nova Zelândia um jogador desses países assim da Tailândia que vai ter torcedor do Vasco sabendo quem é aquele jogador é impressionante tinha que tirar os scouts do Vasco e pegar a meia dúzia ali da NetVasco e levar lá pra dentro do Vasco porque esses caras conhecem demais irmão qualquer jogador que venha pro Vasco desconhecido a galera isso daí isso daí joga bem isso daí vai dar bom irmão se algum desses jogadores jovens que a 777 está fazendo se der bom é só um ano porque no ano que vem se pintar qualquer oferta num valor acima do que eles pagaram eles vendem isto é o 777 Futebol Group são o Multiclube Ownership eles fazem isso Multiclube Ownership é revenda de jogadores simples desse jeito então galera eu vou deixar vocês com um videozinho aí e tamo junto tá forte abraço foi Salve torcida sejam bem vindos a mais um video do canal Careca Vascaíno galera video demorado pra caramba eu tô fazendo desde cedo tentando fazer esse video e cara graças a Deus eu consegui terminar espero que vocês gostem eu fiquei encucado com que o Paul Brown falou que provavelmente o dinheiro da 777 fica circulando entre as empresas dela tendo em vista também que eles tiraram recentemente 5 milhões de dólares dos cofres da Vasco Saf cara eu busquei dinheiro que o Vasco tem pra receber de quem? dinheiro que o Vasco tem pra receber de direito de transmissão do campeonato brasileiro lá pra fora que é uma empresa da 777 que tem que pagar o Vasco peguei também a própria liga porque tem uma empresa que segundo a 777 é uma de suas marcas eu tirei do site da 777 irmão não adianta diz que não é diz que não é tá no site da 777 tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo vocês podem pesquisar aí e ver o vídeo não é muito longo acho que deve ter 10 minutos espero que vocês gostem tamo junto um forte abraço depois me digam o que vocês acham que esse dinheiro que tem que entrar no Vasco principalmente da liga tá ele vai entrar mesmo ou ele vai ficar circulando tamo junto forte abraço fui depois eu volto tamo junto vamos iniciar o nosso vídeo mostrando pra vocês quem é a Argentina Sport Rights Management é uma empresa do grupo 777 e o que ela faz compra e vende direitos de transmissões locais para fora em uma matéria do lance e replicada pelo terra em 20 de abril 2020 diz que teve uma empresa acusada de tentar manipular o processo para adquirir direitos de transmissão do campeonato argentino e essa empresa ela foi excluída do processo de licitação isso mesmo manipulação irmão quem vocês acham que foi essa empresa que foi expulsa do processo licitatório suspeita de manipular este mesmo processo bom essa empresa foi a Argentina Sport Rights Management empresa da 777 pertinence e o que eles fizeram cara o que eles fizeram para tentar mudar alguma coisa mudaram o nome da empresa mudaram o nome da empresa tá de sacanagem cara eles mudam o nome da empresa vamos ver aqui com a matéria do jornal Joga Brasil ou do site Joga Brasil em 20 de 4 de 2020 a Global Sport Rights Management é um novo nome dado a Argentina Sport Rights Management que foi acusada de manipular o processo lá na Argentina mas como passa de mágica em 31 de dezembro de 2020 eles conseguem conquistar os direitos internacionais da liga argentina junto com quem? junto com a Tornos e vocês podem ver que citam até a 777 Purgnes nessa matéria aí do Sport Business mais uma liga liga peruana matéria recente de 20 de junho de 2023 777 Purgnes compra parte dos direitos da liga peruana de futebol em movimento similar ao que se pretende executar no futebol brasileiro a liga organiza a primeira divisão do Peru anunciou a venda de 30% de seus direitos comerciais e de transmissão a operação está estimada em 74 milhões de dólares cerca de 360 milhões de reais no câmbio atual a empresa que comprou os direitos se chama FZ Sports operadora de três empresas que atuam no esporte 1190 Fanatis e Nansh já o dinheiro levantado pela companhia para o investimento tem origem em quatro outras empresas 777 Purgnes Serengete juntos de novo né Serengete 777 Purgnes torneus juntos de novo né torneus e 777 Purgnes e CEP Capital alguns desses nomes são comuns ao noticiário sobre negócios no futebol brasileiro a 1190 detém o direito de transmissão internacional do campeonato brasileiro até 2023 a 777 Purgnes comprou 70% da SAF do Vasco e atualmente controla o futebol do clube vamos ver as empresas citadas Fanatis Onze Sport GSRM vamos ver isso aí tudo cara e essas empresas galera 1190 Fanatis a GSRM tudo fazem parte da marca 777 todas elas e a gente vai ver o que aconteceu com a GSRM daqui a pouco porque foi essa empresa a GSRM que antes era a Argentina Sport Right Management compra os direitos de transmissão também para fora do campeonato brasileiro como a gente pode ver aí nessas matérias que foram publicadas em 2020 saiu também uma matéria do próprio campeonato brasileirão uma SAI falando sobre essa GSRM que é uma joint venture que reúne conhecimento e alcance de empresas como Fanatis uma das plataformas de streaming esportivo que mais cresce no mundo e que está atualmente em mais de 80 países de 5 continentes a 1190 Sports empresa especializada em difusão de inovação gestão esportiva e direitos esportivos e a 777 citam a 777 empresa de investimento privado norte-americano especializada em setores que incluem tecnologia esporte mídia aviação energia e seguros entre outros a não ser porque eles não dizem só a 777 dizem um monte de empresa dela mas é só a 777 que resume tudo porque tudo isso aí são marcas da empresa norte-americana que hoje é dona do clube de regatas Vasco da Gama a GSRM ela se fundiu com a 1190 que também é da 777 vocês podem ver na matéria publicada aí pelo marketing esportivo e ficou com o nome de que? ficou com o nome 1190 Sports 1190 é a fusão da GSRM que antes era Argentina Sport Right Management junto com a 1190 ficaram com o nome só da segunda companhia como está aí na matéria do MKT esportivo tudo marcas da 777 o que quer dizer isso churros irmão é o churros tá ligado entendeu não chama ele de novo aí irmão compra vende entrega paga recebe tudo o mesmo dinheiro tudo a mesma coisa vou explicar melhor pra vocês entenderem falando sobre o Goiás vamos pegar o exemplo do Goiás o dinheiro sai da 1190 que tem o direito de transmissão internacional e esse dinheiro vai lá pro Goiás e entra dentro do cofre do Goiás e com o Vasco com o Vasco o dinheiro lá sai da 1190 abre aspas 777 pertinence entra dentro do Vasco entra dentro do Vasco e vai pra onde irmão o dinheiro voa pra onde para os cofres de quem? do Vasco o Saf que é uma empresa do grupo 777 pertinence que eles detêm 70% das ações do clube de regatas Vasco da Dama e aí é a mesma coisa né cara é o Chaves o dinheiro sai e entra da mesma empresa e no final fica claro o óbvio com essa empresa acabou a careca tá acabando precisamos falar sobre a Liga a gente sabe que o Vasco deixou a Libra e assinou ali com a Liga Forte Futebol do Brasil que tem como seu principal investidor fundo americano Sereguete matéria do site Nelfeed Sereguete tenta ganhar campo na disputa das ligas do futebol vai conseguir? longe dos holofotes e com poucas informações a respeito da sua operação o fundo americano lidera a proposta da Liga Forte Futebol e tenta atrair mais times do adversário a Liga Brasileira de Futebol olha isso galera com poucas informações a respeito da sua operação nessa matéria também fala sobre a origem da gestora Sereguete fundada em 2007 por Jorge Lanasa ex-Goldman Sach a Sereguete Asset Management nasceu como um fundo de ads e mais recentemente passou a priorizar investimentos no mercado privado em segmentos como tecnologia mídia entretenimento e esportes olha só hein mais recentemente há um mês por exemplo o fundo que não revela seu volume de ativos sob gestão comprou 30% dos direitos comerciais e de transmissão da Liga Peruana de Futebol a gente viu isso a rodada teve a participação de investidores como a 1190 Sports que também acessora o fundo nas negociações com a LFF no Brasil galera 1190 Sports abre aspas 777 porque está na página da 777 que a 1190 é uma das marcas dela não posso fazer nada já vimos também mas está aqui parceiro da Liga Futebol Forte Serengete anuncia investimento na Liga Peruana a empresa se associou a 1190 Sports e outros investidores para adquirir participação de 30% dos direitos comerciais de transmissão da competição mais uma matéria do MKT Esportivo 1190 Sports é escolhida por Serengete e Life Capital como consultora para projeto da Liga Brasileira empresa responsável pela expansão e distribuição internacional das séries A e B do brasileiro torna-se consultora dos fundos no processo de criação da nova Liga Sabemos que a 1190 Sports é uma junção da 1190 com a GRSM antiga Argentina Sports Rights Management todas elas dito pelo próprio site da 777 que são marcas dela Então a gente tem a 1190 na Liga Profissional de Futebol da Argentina a gente tem eles também na Liga Peruana e agora eles estão juntos com a Serengete na Liga Forte Futebol do Brasil Vamos agora para uma reportagem do UOL jornalista Rodrigo Matos Em busca de recursos 777 é acionista de parceiro de investidor no Vasco Partes aqui da matéria Ao anunciar a assinatura com 24 clubes os investidores destacaram a atuação da 1190 Sports no projeto A expertise da Serengete LCP e 1190 Sports em investimentos globais e seu profundo entendimento da indústria esportiva será fundamental para elevar o estátua da Liga e criar novas oportunidades Ou seja a 1190 atuará na negociação de direitos dos clubes É isso que o Rodrigo Matos está falando A 777 que é dona de 70% das ações do Vasco é acionista de parceiro de investidor do Vasco da Liga Aqui está a resposta da 1190 para essa matéria Abre aspas A 777 Pertness é um dos mais de 300 investidores minoritários indiretos da 1190 Esportes A 777 não é um investidor direto na 1190 e não possui controle sobre o negócio Nem a 1190 nem nenhuma de suas entidades relacionadas tem qualquer investimento ou interesse na 777 Pertness ou em qualquer de suas entidades relacionadas A 1190 Esportes e a 777 Pertness são empresas totalmente independentes relacionadas apenas pelo investimento minoritário da 777 na empresa controladora da 1190 Esportes Um das mais de 100 investimentos que a 777 Pertness possui em diversas indústrias O Vasco Saf e a 777 também foram procurados pelo blog e não responderam as perguntas Muito estranho porque como eu disse lá no site da 777 ela diz sim que uma das suas marcas é a 1190 Esportes E a 1190 também no seu site tem como parceiro a Fanate que segundo o site da 777 é marca dela Pra finalizar esse reboliço todo meu Deus do céu cara Não trabalho do caramba de fazer esse vídeo Mas enfim Que o dinheiro da Liga Forte entre realmente no Vasco ou na Vasco Saf seja um dinheiro utilizado pela Vasco Saf até porque a gente precisa de contratações a gente precisa não só de um técnico mas como de muitos jogadores jogadores qualificados pra gente sair dessa pindaíba de Série B mais uma vez e que esse dinheiro não fique dando voltas né que esse dinheiro não fique indo e vindo pelos cofres da 777 e que ele fique realmente no Clube de Regatas Vasco da Gol Valeu galera um forte abraço fui depois eu volto tamo junto